Vamos então para a cereja do bolo A última canção O pessoal está pedindo aqui Vamos então para ela É um sucesso internacional também A gente teve a alegria De tê-la gravada com a orquestra Olha A sua gravação Eu ouvi também A gravação do Zé Aparecido Com a Célia Também muito bonita É isso Sabe como eu conheci essa música Com o Liralso É quando o Alamar Regis Desencarnou O Liralso fez um programa Em homenagem a ele E ele abriu cantando essa música Eu não conhecia Gente que música linda Nossa Eu não conheço a música do Moacir Eu não conhecia Que vergonha É assim mesmo A música ama Tem nos dado assim Muitas alegrias E eu tenho Quase 90% E 90 e poucos por cento De uma convicção Que a melodia dela Nasce no Rio Eu tenho essa impressão No fundo Você deve ser assim também Lembra Onde foi que nasceu essa música Quando foi Às vezes só no tempo Mas a melodia da música ama E eu tenho a impressão Que ela nasceu no Rio Conta rapidinho aqui Por causa do nosso tempo A música ama A gente estava fazendo A composição De uma trilogia Eram três CDs Que iam sair E de repente Me veio a letra A melodia da música ama Então nós estávamos assim fazendo Estava no meio De muita criação musical Muita criação Fazia uma música Vinha uma outra inspiração E assim Não parava Até que chegaram 30 músicas Eu falei Nossa Então é uma trilogia Eu só ouviro o balde mesmo É Desse jeito E não adianta você falar Que chega Porque está caindo Está caindo E aí quando chegou No momento de ama Que a melodia estava pronta Já E eu ia iniciar Fazer a letra E eu ouvi de novo Aquela voz amiga Dizendo assim Essa letra Será feita Pela nossa irmã Lúcia E eu falei Lúcia Conheço Lúcia Lúcia é uma amiga nossa Muito querida Eu falei A Lúcia Mas a Lúcia não escreve A Lúcia não tem nada A ver com música Isso lá atrás Já vamos fazer sete anos E aí Eu falei Mas a Lúcia Mas tudo bem Eu falei Vamos falar com ela Fui visitá-los Eles moram em Tapecerica Mostrei a música Para ela Eu falei Lúcia Olha Eu ouvi Isso aqui Para você fazer essa letra E ela falou Eu? Imagina Ainda mais com o seu trabalho Não quero interferir No seu trabalho Não Não vou fazer Eu ouvi E sou obediente E vou confiar Rapaz Passou um mês Dois meses E ela Começou a ficar apavorada Três meses E o projeto andando Ela me ligou Nossa E o que eu faço? Não vem a música Eu não tenho inspiração A música não vem Jogou aquele balde de água fria E eu falei Lúcia Confia E eu vi Que é para você mesmo Eu vou confiar também E nem fiz prece para ela não Eu deixei ela Se vira ele Se vira ele Se vira ele Rapaz Ela amanhece Dorme No meio da madrugada Acorda Com a letra pronta Vai lá Cende a luz Pega o caderno Anota Todo dia a letra Toda Toda Anota Faz uma letra E vai dormir No dia seguinte Ela vai lá E pega a gravação Quando pega a gravação Ela escreveu Ama Que o amor eleva E verás na terra Se tocar o chão Ama Aposenta as dores Inteirinha Sem correção nenhuma Nossa Na métrica certinha Da melodia A única letra A única letra Que eu considero Que é meu O meu É o final Ama Que o amor eleva Só isso Mas tudo mais É a captação dela Então é uma letra Que eu digo Que é parceria Eu, Lúcio E o plano espiritual Porque a melodia Muito simples Mas eu também Com essa cor É de simplicidade Mas muito Com muita É, vamos tocar ela Vou pegar aqui Mudar aqui de novo O projeto Que nós resolvemos Cadê você? Aqui Então vamos lá com Ama Amar que o amor eleva Viverás na terra Sem tocar o chão Ama Aposenta as dores Pensamentos, flores Te envolverão Amar que a natureza E toda beleza É fruto do amor Amar que o amor perdoa E o perdão te doa Muito mais Muito mais amor Amar Amar Pois a lei divina Que o mestre ensina É a lei de amor Amar que o amor eleva Amar que o amor eleva Viverás na terra Sem tocar o amor Sem tocar o chão Sem tocar o chão Amar 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 Que o amor te espera Nas altas esferas Pra compartilhar Ama, pois a lei divina Que o mestre ensina Ama, que o amor te inspira Faz do peito a liga Livre ai Ama, ama Ama teu amor É leve Ama, ama Ama, ama Ama que o amor É leve É leve É leve É leve Coisa linda dessa música, Guilherme Opa, papagaio voltou Coitado, oitado, oitado, oitado Ele tem que ficar ativando e desativando o cancelamento de eco É, coitado não é bom Se a gente treina, isso aí é ficar treinado É que esses dedos já devem estar latejando já Foi a última E aí, meu amigo, você gostaria... Aqui tem pampamanga pra gente conversar Eu gosto muito, eu gosto muito de conversar sobre esse tema Eu achei interessante que ela começa com ama que o amor eleva e termina com ama que o amor eleve Faz um jogo de palavras assim, bastante interessante Eu não tinha percebido Não? Não Engraçado, né, você vê Cada um que olha assim, chama atenção isso É, verdade E começa sim com viveragem na terra sem tocar o chão, né Nossa, isso é muito forte É Ela... Bom, vou começar a falar um pouquinho aqui Essa questão do amar Eu costumo sempre, quando estou refletindo sobre esse assunto, né Você observa que na música Ela não fala ama para que, né Ou seja, ama para que você ganhe alguma coisa, né Ela fala o tempo inteiro ama que Porque ela dá características sobre o que é esse amar Por exemplo, eu lembro de uma música antiga que eu gostava muito É muito bonita, né Que é em inglês, aquela mulher fala Loving you is easy because you're beautiful Eu ficava horrorizado com isso Amar você é fácil porque você é bonito Né, a mulher fala isso E o amor, eu acho que é o seguinte O amor, quando ele tem um porquê, ele deixa de ser amor Passa a ser gostar, né Sim Porque quando você gosta de alguma coisa É um negócio racional, né Eu costumo dizer isso Amar não é gostar muito Porque eu posso amar uma pessoa sem gostar dela Porque o gostar é você concordar, né Olha, eu gosto... Eu gosto do Moacir Cara, como assim, um cara legal, um cara leve, tá sempre de boa, né Poxa, um cara amigo e tal, tal, tal Mas você poderia não ser Eu poderia... Eu poderia, né Por exemplo, eu não gosto de fulano Porque o fulano, cara, é um sujeito arrogante Ele é mal educado, ele é grosseiro Mas eu desejo todo o bem a ele Né Ou seja, o amar O amar não é um porquê Mas é um apesar dele Isso Apesar de você ser uma mala sem alça De você ser um sujeito insuportável De você ser isso, aquilo Eu desejo todo o bem do mundo pra você E vou fazer o que puder pra te ajudar, né Te desejo o meu Que vem de dentro de mim pra você É bom, né E eu entendo Eu tô aqui falando sobre a sua música Fazendo palestrinha aqui, desculpa Imagina, amigo É assim mesmo a gente aprende Que essa sugestão que essa música dá tanto pra gente, né Ama e todos os versos praticamente Pra não dizer o A Todos os versos começam com essa palavra É Porque esse amar é exercitar esse bom sentimento Exercitar isso, né Que a gente ainda talvez esteja muito distante de fazer E uma vez que a gente exercite A gente vai encontrando a felicidade Por um caminho que é diferente do caminho que a gente procura Na vida aqui, né Sim É E é interessante que você observou É E ela vai afirmando, né Ela não deixa dúvida disso Olha, ama Ama E não tem aquele tom também de Ó, você tem que amar Se você não amar, você vai sair mal Olha Não é amor como ameaça Uma ameaça Olha, se você não fizer o bem Você vai É uma ameaça Não, olha, faça isso Simule-se a isso Eu 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 Falar uma coisa aqui rapidinho Então, Sardinha Eu Esses dias Eu tenho um caso de uma família muito querida Que eu Que eu prezo Amo muito a família E um dos membros Um membro da família Tem um caso de obsessão muito forte Muito Muito Agudo E a gente sempre faz prece Para eles Para ele em especial Que é o senhor Mas esses dias Eu comecei a orar Não só para ele Mas em especial Para o grupo Porque eu sei que é um grupo De espíritos Que Que o perseguem Por algum motivo E eu comecei a orar por eles E conversar com eles Não só orar Mas conversar com eles Dizendo assim Que eles seguissem Jesus Porque Não vale a pena Não vale a pena O que pode acontecer comigo também De um irmão meu Que eu Eu já o prejudiquei Eu já o prejudiquei De ele ainda ter esse elo comigo Ainda sofrendo O que eu fiz Para ele Naturalmente Agora ele quer Ele quer revanche Mas não vale a pena Perante tanta luz Tanta coisa bonita Que tem à frente Não vale a pena Ele ficar em volta Daquele ser Ali Ainda perdendo mais tempo De evolução Não só perder tempo Mas assim Não experimentando As coisas bonitas Que tem Para todos nós Então Sabe assim Olha Orar para essas pessoas Enxergue Não E isso é o amor Olha Ame a sua vida Que ela é divina Sua vida é divina Siga o caminho florido Do Cristo E não 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 faça mais conexão Com alguém Que te prejudicou Desconecte daquele Que te prejudicou Vai embora Vai embora Ele vai Naturalmente Eu Vou naturalmente Resgatar o que eu fiz Mas Não vale mais a pena Ficar Eu costumo dizer isso A gente fala muito A questão do Não Eu te perdoa Mas não esquece Muitas vezes A gente pode inverter Esse processo Esquecer primeiro E perdoar depois Porque existe uma coisa Chamada tempo Tempo é um remédio Maravilhoso Para você Às vezes Tem situações Nossa Da nossa vida Que não adianta Você tentar Forçar uma barra De estar ali De tentar Uma reconciliação Porque às vezes É impossível Você pode se afastar Espera passar 20, 30 anos Eu até brinco Normalmente Você adquire Inimigos novos Você Você briga com outros Esquece aqui Essa briga antiga Deixa para lá E às vezes Você Eu tive situações Na minha vida Assim Aí você de repente Está diante daquela pessoa Depois de um certo tempo Aquele assunto Já passou Você já está E É uma forma Da gente se permitir Exatamente nisso Mas muitas vezes A gente prefere Ficar ali do lado Da pessoa Que a gente Quer prejudicar É a dor É a dor E a força do amor Em nós Quebra isso Dilui Na verdade Dilui E é interessante Que na segunda frase dela Quando ele fala Ama a fujenta as dores Pensamentos flores Tinho vão verão E normalmente Essas coisas de flores E tal São muito nas suas músicas Nas suas letras Você está aqui Com as flores de novo Exatamente Uma flor e um azul Estão sempre ali Ali Até o jardim Ela usa essa expressão Pensamentos flores O que é um pensamento flor? Que afugenta as dores Pensamentos flores Te envolverão Esse exercitar do bem querer Que vai atraindo naturalmente Para a gente também Companhias melhores Que vão nos auxiliar A nos sentir melhor E tal Sim E foi assim que eu interpretei Esses pensamentos flores Que envolverão É O pensamento está harmonizado Está harmonizado Está florido Florido de coisas boas Exatamente Isso